Só Tem Gente Boa Não, o Moncada cobertou No outro dia, estava o mesmo Hilarindo lendo o jornal na porta do correio E o Elias Pena falou pra ele Hilarindo, você é bobo demais, senhor Lendo o jornal de cabeça pra baixo Ele disse Muito mais bobo é o seu, uai Eu não sei se jornal tem cabeça No tempo em que andavam animais soltos pelas ruas de Coromandel O Mané Apricho estava procurando a sua mula cinzenta Conhecida por queimada Encontrando-se com o Hilarindo, perguntou Hilarindo, você que anda muito por aí Não viu por acaso uma mula queimada? Ele falou Eu vi um monte de cinza ali Eu não sei se é mula Há muitos anos, aterrissou um grande avião em Coromandel E devido ao tempo chuvoso, esse avião atolou lá na pista Dentre os curiosos, encontrava-se o Hilarindo ali Pertinho assistindo ao trabalho da tripulação E o piloto, nervoso, perguntou pro Hilarindo Ô rapaz, você nunca viu avião não? Atolado não Só tem gente boa na minha terra Essa gente sabe se divertir Com aqueles tipos inteligentes Que quase matam a gente de vir O Claudimiro Vieira chegou numa vendinha E pra fazer uma gozação com o cacheiro falou Ô sou, eu quero um metro de pinga E o cacheiro, também gozador Respingou no balcão exatamente um metro de pinga E falou Pode levar, Claudimiro E respondeu Então embrulha nessa Eu tenho um amigo em Coromandel Que gosta muito de falar no plural É o Emílio Correias de Limas Ele estava com a namorada no jardim E como não tinha assunto Pegou no dedo dela e falou Olha que eu quebro seus dedos Ela Então quebra Ele, pá Pedrou Mais uma tirada do Ilarino Ele vinha descendo pela rua Carregando na cabeça Vários caixotes E o Antônio Borges Com pena dele perguntou Ilarino Esses caixotes estão pesados? Ele respondeu Não Eu vou pesar agora O Adão Cacheta Querendo conquistar A namorada falou pra ela Você é tão Fé hermosa Ela disse Onde é Céssia? E ele Muito bem Ela falou Ah, nome Ilode E ele Ilode Só tem gente boa na minha terra Essa gente sabe se divertir Com aqueles tipos inteligentes Que quase matam a gente de mim Onde é Céssia? Ele